Olha, aqui no nosso show, hoje tá muita coisa gostosa. Hoje em dia é muito especial por causa do nosso lançamento, né? Do segundo show da Xuxa. Mas além do segundo show da Xuxa, nós temos atrações fora de série. Se eu fosse você, eu não saia daí de jeito nenhum. E se eu fosse você, aumentava agora um pouquinho o som, um pouquinho. Então pode aumentar mais, mais, ok, ok. Sabe por quê? Tá pintando agora a primeira música do nosso segundo show da Xuxa. É a festa do Chica e Puxa! Vamos ganhar! Nós vamos conseguir agora a maior festa do ano. É a festa do Chica e Puxa! E não é que é a festa da Xuxa, é a festa da Xuxa! Que todos dançam, pegam, esticam e puxam! Que viva a festa da Xuxa! Que todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! Lá o Tãozinho! Não briga com gatinho! Miau! Lá o Tãozinho! Não briga com gatinho! Miau! O tem que contar de um até três. As brincadeiras começam de uma vez. E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! Bem-vindo e entomando sauna! O papagaio fala com seu pé de calma! Escúbido fica calado pra ver qual é... Enquanto a praga pega pé de calma! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E os baixinhos vão chegando numa nave espacial! Vem até o escoteiro vestido de general! Porque nem dançavam rock gravado por tão Xuxa! Enquanto a Xirra namorava o esqueleto no jardim! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! Lá o cãozinho! Lá o cãozinho! Não briga com o gatinho! Miau! Lá o cãozinho! Lá o cãozinho! Não briga com o gatinho! Miau! O zing conta de 1 até 3! As brincadeiras começam de uma vez! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! Tem pinguim, tomando sauna! O papagaio, balado, sofre de calma! O escubidu fica galado pra ver qual é! Enquanto a praga pega, pega, pega! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E os patinhos vão chegando numa lábis pra cia! Tem até um escoteiro vestido de general! E nem dançam, rock, gravam, futsal de alquim! Enquanto a xirra namorava um esqueleto no jardim! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E viva a festa da Xuxa! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E todos dançam, pegam, esticam e puxam! E todos dançam, pegam, esticam e puxam!